Eita! Já dancei uma vez Com uma moreninha E já fiquei querendo ver Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Eita! Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Fui na casa da moreninha Eu tiro água pra beber Eu fui na casa da moreninha Eu tiro água pra beber Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Fui na casa da moreninha Eu tiro água pra beber Eu tiro água pra beber Eu fui na casa da moreninha Eu tiro água pra beber Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Oh, coisa bonita Eita, coisa bonita Alegria quanto a gente Por esse Brasil afora É assim que se dança Fandango em Rondônia, minha gente Oh, e agora quem tá feliz Dá um gritão aí Cadê o gritão de vocês, meus amigos?